Fala, gente bonita! Como é que vocês estão? Tudo bem aí, né? Pessoal, hoje é o seguinte, nós estamos com essa televisãozinha aqui, é uma 22 polegadas da LG, inclusive Full HD, ela está com problema no inverter, inverter é o circuito nas TVs de LCD que fazem acender as lâmpadas, aquele sistema ainda de lâmpadas fluorescente. Nesse caso aqui, uma das lâmpadas, aparentemente, eu já abri antes para poder fazer o orçamento, uma das lâmpadas está vazando alta tensão. Eu não sei exatamente se é o mau contato lá no conector, na solda com a lâmpada, ou se a lâmpada está já com a vida finalizada, sem vida útil e às vezes até trincada no pezinho, né? Então, eu não sei. Mas nesses casos aqui, como é muito difícil a gente conseguir uma lâmpada nova, uma lâmpada com boa qualidade para a gente estar substituindo, né? O que eu faço? A gente faz a conversão para LED, tá? Então, esse monitorzinho aqui é LCD, a ideia é que ele saia daqui, daqui a pouco, como um monitor não de LCD mais, mas um monitor de LED, tá? Isso é possível por causa desse kit que a gente compra na China também, tá? Que atende monitores e monitores TV também, de até 24 polegadas, tá? Então, nós temos aqui duas barrinhas de LED, tá? No kit com a plaquinha inversora. Essa plaquinha inversora, ela trabalha com até 30 volts, tá? De 10 volts até 30 volts e ela tem o positivo, o negativo, o enable, né? Para poder, na hora que a placa principal fazer o acionamento do inverter original, esse pulso agora nós vamos jogar aqui e aí sim ele faz o acionamento do LED driver. E também temos aqui, além do enable, temos o dim, que é o dimmer, né? O dimmer é o controle de luminosidade, né? É aquele controle de luz do fundo, que acende, né? Ao quando se aumenta e abaixa. Infelizmente, esse dimmer, às vezes, está invertido, né? Então, quando você aumenta o brilho lá, ele diminui e, às vezes, quando você diminui, aumenta. Por quê? Porque cada fabricante, às vezes, trabalha num sistema diferente, né? Então, às vezes dá certo e, às vezes, dá errado. No mais, como tem o controle de brilho, contraste, quase ninguém percebe essa falha. E aí, a gente deixa ele numa tensão média lá também, para não superaquecer. Ou, às vezes, até no máximo, dependendo de como você consegue colocar a barrinha de LED. Você consegue colocar ela dentro do metal lá, com a dupla face, que eu já deixei aqui do lado já preparada. Não dá para ver. Aqui, ó. Tá? Nós vamos usar a dupla face aqui. Se conseguir uma boa dissipação de calor, aí você pode até colocar ela já no máximo direto. E aí, o cliente só ajustaria o brilho e o contraste. Mas isso, como é uma adaptação, né? Na hora é que a gente vê, tá? E, gente, fica muito bom, tá? A gente faz muito nesses monitores pequenos, esses monitores TV. E a TV nem esquenta mais, a fonte nem esquenta mais. Aquela briga com aquele transformadorzinho, né? Acabou. A gente arranca tudo, fica geladinha. E, ó, uma imagem sensacional. Tá bom? Bora lá? Vocês me acompanham aí? Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal. Ó. Eu vou tirar a fonte para mostrar para vocês. Vamos lá, pessoal. Seguinte. Aqui está a plaquinha da fonte. E esse aqui é o circuito do inverter, tá? Com esse transformador, tá? E aí, esse circuito aqui estava em curto. Até esquentou um pouco a placa ali, né? E aí, o que acontece? Até... Olha embaixo dele como é que ficou escurecida a placa. Esse CI entrou em curto justamente porque as lâmpadas aqui estavam em curto, tá? Lá no painel. Então, todo esse circuito aqui vai ser substituído por essa plaquinha, tá? Então, nós vamos fixar essa plaquinha no lugar, praticamente, desse transformador, tá? E aí, nós vamos colocar as barrinhas de LED, tá? E quem vai acionar elas agora vai ser aqui, tá? Beleza? E aí, a alimentação principal que nós vamos ter aqui nesse conector aqui, ó. Aqui nós vamos ter as tensões ali. Deixa eu ver se eu consigo aproximar pra vocês verem. Olha lá. Tem uma tensão ali de 16.2. Vai ser o mais B, né? Aí nós vamos ter o dimmer lá, ó. O segundo aqui, ó. Do lado de cá. Daqui pra lá o segundo, ó. Dim. E o on-off, tá? Esse on-off é o enable. E o dimmer é o dimmer pra poder fazer a intensidade de luz. Ok? Não precisa dar uma chavinha bem fininha, pessoal. Tá? Que é pra soltar uns parafusinhos que estão aqui. Aqui é uma parte bem... bem delicada, tá? 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 Essas telas menores elas são às vezes mais difíceis de trabalhar do que as médias, tá? Isso aí, pessoal. Agora vamos nas travinhas agora, tá? E aí é bem chato de mostrar, porque aqui é até muito arriscado, tá? Tem as travinhas aqui pra você abrir, tirar a parte de metal da frente. Toma muito cuidado aí, viu, pessoal? Tchau, 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 tchau. Deixa eu mostrar aí pra vocês, pessoal. Olha, centelhou aqui por causa de um mau contato, né? E olha como é que ficou. E isso é aquilo que eu tava falando pra vocês. Essa canaleta onde vai a lâmpada aqui, ó, ela é de plástico, não é de metal. Então, aí o que acontece? A barra de LED, ela vai mornar. E aí, como é que a gente faz pra poder refrigerar ela? Se deixar no máximo, entendeu? Tá? Aqui, a lâmpada, aparentemente, daria até pra ser reutilizada aqui. Era só emendar aqui a... Só emendar o fiozinho aqui, ó, tá? Esse fiozinho preto aqui, ó. Emendar aqui no topinho da lâmpada aqui. Fazer uma isolação adequada. E talvez até desce pra poder utilizar, entendeu? Mas, nesse caso, vamos fazer a substituição. Vamos colocar a barra de LED aqui, tá? Vamos lá. Agora é o seguinte, pessoal. Aqui nós vamos medir o tamanho. E aqui vai estar dizendo o tamanho. A marcação onde você tem que cortar. Vou mostrar de pertinho pra vocês. isso. Esse aqui é um 22 polegadas wide, tá? Então, ó, atrás da barra, ó lá, tem lá, 15, 17, 19, 19, 19F, que é o 19 comum, 19W, que é 19 wide, 20 wide, 22. Esse 22. Esse 22 aqui, nesse risquinho aqui, é onde nós vamos cortar, tá? Então, ó, bem aqui, você vê que vai pegar pro lado entre os LEDs, ó, bem no risquinho, ó lá, tá? E pronto, cortado. Agora já tá no tamanho certo desse painel, ok? Então, isso aqui serve até 24 polegadas, ok? Agora que vocês já viram eu cortando um, eu vou cortar já a outra. Já vou colocar uma do lado da outra. E ver qual melhor fita eu vou usar aqui. Pronto, eu vou ficar cortando as bordas. É, exatamente. Deixa eu colocar as duas juntas. Eu vou ter Menos dificuldade na hora de Tirar a rebarba. Vou colar as duas juntas, pra que não tenha rebarba aqui, tá vendo? Depois eu só corto no meio, e aí fica mais fácil. Não tem rebarba na lateral. Senão eu ia ter que fazer ajuste de todos os lados, os quatro lados, tá? E aqui eu já faço tudo de uma vez só. Vamos lá. Agora a ideia é colocar Dentro da canaleta aqui, tá? Aqui como não tem muito risco de De queimar a barra LED por descarga ESD E é um trabalho bem difícil de ser feito, né? Eu vou Eu vou retirar a luva aqui, tá? Aí o pessoal pergunta Poxa, mas Precisa pôr na canaleta? Né? É bem trabalhoso quando é de plástico, tá pessoal? Ele é até arredondado embaixo, vai ser bem Difícil grudar ela no fundo Mas é aquilo Não é Não é Não é só Por causa do que Pra ficar certinho Porque aqui, ó Ele vai ficar lá dentro E essa parte de cima vai vir Vai direcionar A luminosidade pra Pra dentro do acrílico, entendeu? Se eu não colocar a canaleta Essa parte aqui vai ficar aberta A parte de cima Tá? Pode ser que dê problema, tá? Então Vamos colar esse trem Não vai ser fácil Não vai ser fácil Isso aqui é uma ferramentinha, pessoal. É a mesma plaquinha, né? Onde é que eu pus? Aqui. É a mesma plaquinha daqui, só que eu uso já com um ajuste de brilho aqui, um ativado já. Coloquei em uma fonte de 12 volts. Às vezes eu uso isso aqui até para poder testar quando a tela não acende, né? Para testar o embarramento. O embarramento não acende, eu testo a tela. Ó! Vê se dá para ver daí. Isso! Ó! Lindo! Lindo, lindo! Chique! Muito chique! Fazer o lado de cima agora, ok? É bom para já testar, né? Às vezes cortou, né? Perfeito de fábrica, cortou errado. Mas de metal é bem mais fácil, viu, pessoal? Essas de plástico é... Ela é redonda, né? Não tem onde colar. Eu tenho que dar uma forçadinha para fazer o alinhamento. Eu tô, ó! Ui! Ui! Legal, hein? Dá para ter uma ideia aí, né, pessoal? Olha que legal. Bem legal mesmo, tá? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. As vezes, pessoal, vocês vão achar uma manchinha que já estava. Parece até um bolorzinho, tá? A gente tenta limpar com álcool isopupílico, tá? Vai ficar uma manchinha do álcool, mas ele seca depois e some, tá? O paninho limpo, branquinho, tá? Aí, ó. Branquinho. Toma cuidado agora na hora de colocar a tela, hein, pessoal? Atrás quase nunca suja. Então, evita mexer na parte de trás dessas telas. Porque ela não tem uma proteção anti-risco, tá? Igual tem na frente. É passar o pano no lado de trás da tela, vai ficar a marca todinha, tá? É muito difícil limpar a parte de trás da tela. Tá? É isso, pessoal. Aqui está pronto, tá? Aqui, a gente pode até fazer um teste. Vamos fazer? Vamos fazer? Aqui, a gente pode até fazer um teste. Aqui, a gente pode 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 fazer um teste. aqui no cantinho onde queimou dá para perceber um tom mais amarelado né porque ele esquentou o tanto que atingiu a folha tá mas dá para ver ela meio acesa né vamos fazer o seguinte e não ver se a gente consegue só para um teste rápido aqui E aí não conseguiu e é isso aí é isso aí agora vamos fazer a instalação da placa o LED driver dessa placa aqui na placa da fonte dessa aqui certo para não precisar da nossa fontezinha externa com esse ajustezinho aqui tá e o controle de brilho e o potenciômetro aqui tá esse aqui é só de teste vamos lá pessoal que não fazer agora nós vamos retirar tá nós vamos retirar e não vai usar mais todo esse circuito do inverter aqui a gente pode tirar tudo que tiver atrapalhando na realidade né tirar tudo também não é obrigado mas nós vamos escolher o melhor lugar para colocar aqui vamos colocar e depois vamos fazer as ligações né com os fiozinhos o positivo negativo o enable e o dimmer tá bom vamos lá e vamos lá gente bonita vamos ver se dá para mostrar para vocês aí e com um pouquinho mais de detalhe o que a gente vai fazer lembra esse seio eu já sabia que tava ruim ele tinha entrado em curto por causa das lâmpadas vamos remover a ideia é aplicar essa plaquinha aqui tá e fazer as ligações positivo negativo enable e dimmer tá lembrando que o dimmer é um caso a a ser estudado ainda tá porque às vezes vai estar com controle invertido lá no caso tá então vamos primeiro remover esse circuito integrado tá e aí e aí nós já removemos agora vamos tirar o transformador a gente consegue usar o meio certinho aqui para estar colocando a plaquinha ok então vamos lá e aí é isso aí o chamadorzinho vamos colocar aqui ó e aí vamos ver se só essa esses componentes que nós tiramos já for suficiente para fazer a acomodação da placa aqui ó lá já tá ok pessoal não precisa tirar mais nada não tá vamos fixar a plaquinha aqui mesmo e pronto ela não pegou em cima de nada tá livre ali tá aqui é o seguinte eu vou colar ela com uma fita dupla face mas esses dois terminais desse capacitor eu não sei se é possível ver ó eles passam um pouquinho ó fica até enroscando na luva tá vendo ó tá então eu vou tirar esse capacitor e vou meio que dobrar os terminaizinhos dele e dobrar aqui ó para ficar tipo patinhas e agora eu vou recolocar lá no lugar por cima sem atravessar a placa e aí e aí e aí e ele não atravessa mais então não enrosca mais nada agora vamos aplicar a dupla face vamos só lembrar aqui que o Enable é do lado do vermelho do VIN tá tá bom e o VIN é para o lado de fora da placa para poder colocar certinho aqui depois o conector ok então vermelho VIN do Enable do lado certo e depois que a gente colar não vamos lembrar mais né pessoal então vamos lá vamos aplicar a dupla face Prontinho Prontinho Dupla face aplicada e aqui a gente vai colocar aqui já vamos aplicar o conector e aqui a gente fixa então vamos plugar aqui já o conector a gente já fixa aqui na posição que eu vou aplicar aqui na posição que eu vou aplicar o conector vai nos favorecer. Ok? Perfeito. Agora vamos lá, pessoal. Nós temos aqui o mais B16 aqui. Às vezes, essa tensão, ela também está presente nesses jumpers e você pode jumpar aqui perto, não precisa levar o fio até o outro lado, tá? Você pode tanto seguir a trilha, né? Como também você pode encontrar, por exemplo, aqui, que está aqui na saída, não é esse, então é esse aqui que retifica, esse diodo aqui. De repente, ele está aqui, de repente, ele pode estar em um ponto mais perto aqui, se der zero ohms, né? Então vai ser esse ponto aqui que nós vamos usar, tá? Ó lá, zero. Ao invés de atravessar ele, vim, né? Aqui é bem mais fácil. Até de colocar do lado inverso da placa, aqui é mais fácil. Então, vamos lá. A gente já está em aqui o próprio jumper. E aqui nós já temos o fio vermelho, aqui a posição do fio vermelho. Eu já posso cortar, colocar e já encerrar, aqui, já. O fio vermelho já aplicado, tá? Vamos achar o negativo, terra. Vamos achar o GND, ok, aqui está aterrado. Vamos achar um aqui, ó. Algo mais perto. Os dois aqui são terra, ó. Vamos ligar ele ali. Ok, nós já temos o fio o fio vermelho, ou seja, o positivo e o negativo, já estão ligados, tá, pessoal? Agora, o que nós vamos ter que achar? Lembra? O enable é do lado do vermelho, é o de lá. É esse aqui, agora, do lado do vermelho lá. Vamos descobrir quem é o enable aqui, agora, tá? Na plaquinha, ele está como on. Nessa aqui, tá? Vamos pegar ele aqui, é esse. Mas tem algum jumper perto aqui, que representaria ele. Eu acho que não, tá? Acho que esse vai dar um pouquinho de trabalho pra nós, tá? Eu vou olhar a trilha, se não, nós vamos ter que atravessar a placa mesmo, colocar ele do lado de lá. Então, vamos aqui. O enable é o terceiro aqui, a terceira trilha, uma, duas, três, é esse aqui. Em nenhum momento, ela vai... Ela vai pro lado de lá. Então, o que nós vamos ter que fazer? Tentar chegar nesse ponto aqui, ou nesse ponto aqui, ou nesse, ou nesse, e com o fio, e atravessar ele, tá? Então, ó, talvez seja mais fácil. Talvez seja mais fácil ali. Vamos colocar aqui, vou explicar por quê. Aqui é muito frágil, tá? A gente pode acabar estourando uma trilhazinha dessa. Então, vamos colocar no conector mesmo, aqui por baixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Perfeito, pessoal Agora falta o dimmer Lembrando que o dimmer pode estar aquele probleminha lá pra gente Depois a gente vai estudar A gente vai manter ele ou não O dimmer é exatamente do lado A gente vai estudar Então, tá pronto aí Agora nós vamos testar lá, certo? Bora lá Bora lá, gente bonita Bora lá Vamos pôr esse trem pra rodar Vamos fazer o seguinte Antes da gente ligar, testar tudo Vamos pôr o painel na moldura Pra gente conseguir fixar as outras placas Vamos建ôs... Vamos lá, gente brinca Será que explode? Cabum! Acendeu, rapaz? Funcionou. Olha aí. Será que quando a gente desligar vai apagar? Vamos testar o enable, tá, pessoal? Desliguei. Na hora já apaga o LED. Ótimo, tá? Perfeito. Ligando. Acendeu o LED. Perfeito. Esperar ele sincronizar. Pegar um controle. Super bacana. A imagem super bacana mesmo. Muito legal. Vamos verificar aquilo que eu falei, né? Da inversão da questão do dimmer, tá? Às vezes nem tem a função luz de fundo. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui é... Imagem. Ó, a luz traseira tá em 100%, né? Ele vai deixar a gente mudar. Padrão. Vamos ver aqui, ó. Opa. Exatamente, pessoal. Tá ao contrário, ó. Tchau. 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 viu lá no máximo ele escurece no caso aqui não há o que fazer ou eu deixo fixo ou eu deixo assim então o que eu vou fazer simplesmente eu vou avisar o cliente vamos deixar na metade aqui de qualquer jeito essa imagem ficou muito boa muito melhor do que seria com as lâmpadas as lâmpadas seria uma imagem bem escura bem opaca e a gente avisa o cliente da situação deixa eu tirar aqui a gente avisa o cliente aí e é isso o monitorzinho agora ganhou uma vida extra muito, muito boa qualidade de imagem, brilho bem forte, coisa que as tvzinhas de LCD os monitorzinhos de LCD não tem olha como ficou bacana vamos terminar de fechar e temperatura nessa fonte aqui esquece viu nunca mais vai aquecer vai trabalhar gelado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto